Vem com PH, a voz que emociona Dormindo pouco e sem comer Saudade se mudou aqui pra casa Pior que ela só fala de você O sonho é ver você entrar por essa porta Não pra pegar suas coisas, pra dizer que está de volta Diz que ao menos vai considerar, talvez Pensar, eu não me vejo sem você Quem diz que a mágoa vai passar Não tenho dor pra ser seu ex Eu nunca vou me acostumar Eu não me vejo sem você Saudade do nosso calor O coração tá quase embolorado Ficou no mar e mais ninguém tocou Tá num cantinho que você deixou Eu tô bebendo mais do que não vai Dormindo pouco e sem comer Saudade se mudou aqui pra casa Pior que ela só fala de você O meu sonho é ver você entrar por essa porta Não pra pegar suas coisas, pra dizer que está de volta Diz que ao menos vai considerar, talvez Pensar, 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 eu não me vejo sem você Quem diz que a mágoa vai passar Não tenho dor pra ser seu ex Eu nunca vou me acostumar Eu não me vejo sem você Saudade do nosso calor O coração tá quase embolorado Ficou no amor Ficou no amor e mais ninguém tocou Ficou no mar e mais ninguém tocou Eu nunca tinha o que você deixou Eu não me vejo sem você Quem diz que a mágoa vai passar Não tenho dor pra ser seu ex Eu nunca vou me acostumar Eu nunca vou me acostumar Eu não me vejo sem você Saudade do nosso calor O coração tá quase embolorado Ficou no amor e mais ninguém tocou Tá num cantinho que você deixou Paulo Henrique A voz que emociona Eu não sou capaz De te esquecer de amar Pois em você encontro a minha paz Eu não sei quem sou Sem o teu amor Sempre vou te lembrar Onde quer que eu vá Eu vou fazer de tudo Sempre por nós dois Pois sei que um dia Vou te encontrar depois A gente vai se amar Eu te esperarei Pra gente se amar Mais uma vez Você é meu cais Te amo demais As melhores lembranças Só você me traz Saudade ficou O tempo nos afastou Mas mesmo assim Não paro de te lembrar Essa canção é sua Eu fiz só pra você Versão mais linda Que eu consegui escrever O tempo vai passar O tempo vai passar Eu te esperarei Pra todos sempre Vem vida Eu te amarei Eu te amarei Vez tudo pra mim Consegui me ouvir Eu fiz essa canção Só pra você Paulo Henrique A voz que emociona Você tá aí Bebendo saudade Passando vergonha Tá fazendo merda No meio da rua E nada de escuro E não de sonha Você tá aí Vigindo orgulho Gastando o que não pode Vivendo uma vida Que já não é sua E nada de escuro Tu sonha É que você me procura Embaixo do teu cobertor E se desespera Quando vê que eu não tô O nome disso é saudade Se você não reparou Mas você se acha tão foda Que olha os sinais E não nota Morre de saudade E não volta Tá se achando popstar Mas você se acha tão foda Que olha os sinais E não nota Olha que o mundo dá volta Aonde você vai parar Você tá aí Vigindo orgulho Gastando o que não pode Vivendo uma vida Que já não é sua E nada de escuro E nada de escuro Tu sonha É que você me procura Embaixo do teu cobertor E se desespera Quando vê que eu não tô O nome disso é saudade Se você não reparou Se você não reparou Aonde você vai parar Que dá pra você É que você não há Que dá pra você Vem com o peado A voz que emociona O risco de um solteiro quando ingere álcool É beber celular numa balada Embebedar na volta e erradicar Amanhecer com alguém que nunca viu na vida Apagar o caminhão de histórias que postou, mas não devia Mas só o risco de solteiros normais E sai dando e se tanto faz, mas não é meu caso O risco que eu corro é te perdoar no auge do meu alto De nós dois eu me arrependo de tudo Dos trocentos te amo, dos beijos suando Das noites que nós dormimos juntos Mas às três da madruga rodado na rua A carência procura um assunto Eu vou atrás de quem eu fujo De nós dois eu me arrependo de tudo Dos trocentos te amo, dos beijos suando Das noites que nós dormimos juntos Mas às três da madruga rodado na rua A carência procura um assunto Eu vou atrás de quem eu fujo Você é o meu perigo noturno O risco de um solteiro quando ingere álcool É beber o celular numa balada Embebedar na volta e erradicar Amanhecer com alguém que nunca viu na vida Apagar o caminhão de histórias que postou Eu vou atrás de quem eu fujo Eu vou atrás de quem eu fujo Eu vou atrás de quem eu fujo Eu me arrependo de nós dois eu me arrependo de tudo Eu vou atrás de quem eu fujo 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 E olha o que me aconteceu Achei alguém igual eu A gente se entende assim Porque nenhum dos dois é de pra sempre Mas eu gosto assim Ela não me ama, mas eu gosto assim A gente se pega sem se apegar A gente usa cama só pra se usar Sem amar, mas eu gosto assim Ela não me ama, mas eu gosto assim A gente se pega sem se apegar A gente usa cama só pra se usar Sem amar, sem amar Sem amar Ah, ah Palmo Henrique A voz que emociona Pra começar tô errada Eu me declaro culpada Eu devia ter caído fora faz tempo Mas alimitei teu sentimento Tô me tornando quem eu mais temia O cara que falou eu te amo sem amar Todo santo dia Todo santo dia E o pior de tudo é saber Que você acredita mesmo Que eu amo você Toda vez Toda vez que eu penso em terminar Você me abraça e começa a falar Que eu sou perfeito Como é que termina desse jeito Toda vez que eu penso em terminar Parece que tem o dom de adivinhar Me calar com o beijo Como é que termina desse jeito Pra começar tô errada Eu me declaro culpada Eu me declaro culpada Eu devia ter caído fora faz tempo Mais alimitei teu sentimento Mais alimitei teu sentimento Tô me tornando quem eu mais temia O cara que falou eu te amo sem amar Todo santo dia Todo santo dia Todo santo dia E o pior de tudo é saber Que você acredita mesmo Que eu amo você Todo santo dia Toda vez que eu penso em terminar Você me abraça e começa a falar Que eu sou perfeito Como é que termina desse jeito Toda vez que eu penso em terminar Parece que tem o dom de adivinhar Me calar com o beijo Como é que termina desse jeito Toda vez que eu penso em terminar Parece que tem o dom de adivinhar Me calar com o beijo Como é que termina desse jeito Toda vez que eu penso em terminar Parece que tem o dom de adivinhar Me calar com o beijo Como é que termina desse jeito Paulo Henrique A voz que emociona Todos os amantes adormeceram E todas as palavras já se calaram Já não vivem O mundo em que se perder Nem as madrugadas em que se amaram Quero desistir Quero ouvir Seus passos de volta Me apoiam Pra dizer que me amava Enquanto estava longe E deixar que amanhã juntos nos encontre E que passe a ser vida O que hoje é só sonho E que se acabe o segredo E que se aumenta dos desejos E que se aumenta dos desejos E assim quando eu te vejo Que mude o destino Por um minuto Por um minuto Que o meu corpo Encontre o seu corpo No prazer absoluto No prazer absoluto E assim quando eu te abraço Me aperta em teus braços Por um minuto De um jeito De um jeito Que só você sabe De um jeito Que só eu sei De um jeito Já não há razão pra não ser pra sempre Dessa vez há de ser, tem que ser diferente Não me deixe sozinho nem mais um pouco Que esse pouco me deixe cada vez mais louco E que se acabe o secreto E que se aumente os desejos E assim quando eu te vejo Que mude o destino por um minuto Que o meu corpo encontre o seu corpo Um prazer absoluto E assim quando eu te abraço Me aperto em teus braços Por um minuto De um jeito que só você sabe De um jeito que só você Vem com placa A voz que emociona Ei, tá me escondendo porque Impossível entender Não tô captando essa mensagem Ei, tem algo errado em você Me fala logo o que é Não fica pegando no seu pé Por mais que você ache que eu sou criança Eu não sou não Eu tô te observando já faz um tempão Posta foto de comida Foto de bebida Mas cadê no feed O amor da sua vida Eu só vou voltar Quando você tiver coragem De postar foto comigo De me assumir pra geral Se não for assim Juro que eu não voto, não Tem que marcar o meu nome Na sua publicação Eu só vou voltar Quando você tiver coragem De postar foto comigo De me assumir pra geral Se não for assim Juro que eu não voto, não Tem que marcar o meu nome Na sua publicação Essa é a minha condição Por mais que você ache que eu sou criança Eu não sou não Eu tô te observando já faz um tempão Posta foto de comida Foto de bebida Mas cadê no feed O amor da sua vida Eu só vou voltar Quando você tiver coragem De postar foto comigo De me assumir pra geral Se não for assim Juro que eu não voto, não Tem que marcar o meu nome Na sua publicação Eu só vou voltar Quando você tiver coragem De postar foto comigo De me assumir pra geral Se não for assim Juro que eu não voto, não Tem que marcar o meu nome Na sua publicação Essa é a minha condição Vem com P.H. A voz que emociona Se você quer saber quem eu sou Chegue mais perto Que eu tô esperto Atravesso o deserto Entre mim e o amor Se você quer saber onde estou Me telefona Não me abandona Pega carona pra longe da dor Eu estou de um jeito carente Eu estou de um jeito carente Querendo atenção A distância entre a gente Aumentou a paixão Tá difícil ficar sem você Saudade não é solidão Eu estou de um jeito carente Querendo atenção O teu beijo de amor Aumentou a paixão Aprendi a gostar de você Aprendi a gostar de você Cuidar do meu coração Ai, ai, amor Me leva contigo que eu vou Ai, ai, amor Mirou no meu peito Acertou Ai, ai, amor Me leva contigo que eu vou Ai, ai, amor Mirou no meu peito Acertou Se você quer saber quem eu sou Chegue mais perto Que eu tô esperto Atravesso o deserto Entre mim e o amor Se você quer saber onde estou Me telefona Não me abandona Pega carona pra longe da dor Que eu estou de um jeito carente Querendo atenção A distância entre a gente Aumentou a paixão Tá difícil ficar sem você Saudade não é solidão Que eu estou de um jeito carente Querendo atenção O teu beijo de amor Aumentou a paixão Aprendi a gostar de você Cuidar do meu coração Ai, ai, amor Me leva contigo que eu vou Ai, ai, amor Mirou no meu peito Acertou Ai, ai, amor Me leva contigo que eu vou Ai, ai, amor Mirou no meu peito Acertou Paulo Henrique A voz que emociona Espera Não é o que você tá pensando Se acalma A cena que acabou de ver Nessa cama Não passa de uma aventura Sem sentimento Faz tempo Já ia te contar Agora Não chora Eu só te peço Muita calma Nessa hora Você precisa me escutar Não me ignora Não tô pedindo pra você voltar Não quero outra chance Porque sei que não mereço Se eu errei Se eu errei Você também errou Está colhendo exatamente tudo aqui E aqui Pronto Quantas vezes que eu quis Um carinho e te perdi Pra fazer amor Pra fazer amor Quantas vezes te beijei E você só me negou Pra fazer amor Pra fazer amor Pra fazer amor Espera Não é o que você tá pensando Se acalma A cena que acabou de ver Nessa cama Não passa de uma aventura Sem sentimento Faz tempo Já ia te contar Agora Não chora Eu só te peço Muita calma Nessa hora Você precisa me escutar Não me ignora Não tô pedindo pra você voltar Não quero outra chance Porque sei que não mereço Se eu errei Você também errou Está colhendo exatamente tudo aqui E aqui Pronto Quantas vezes que eu quis Um carinho e te perdi Pra fazer amor Pra fazer amor Pra fazer amor Quantas vezes te beijei E você só me negou E você só me negou E você só me negou Pra fazer amor Pra fazer amor Pra fazer amor Quantas vezes te beijei Quantas vezes te beijei E você só me negou Pra fazer amor Pra fazer amor Pra fazer amor Espera Não é o que você tá pensando Vem com BH A voz que emocione Olá Vamos recomeçar Sei lá Queria te falar Daí Recebe o celular Liga Só pra eu te escutar Vou me explicar Por que que você foi Juro que dessa vez não Mas você partiu Sem mais O questionamento Por favor Então diga Quanto foi que a gente se perdeu Será que foi Quando se desentendeu Se tem ocupado Diz o que aconteceu Me diz qual o problema Que a gente não resolveu Diz que o seu coração é meu E ninguém tira Eu te digo mesmo Acredito Se é mentira Mas se não for isso Tudo bem O mundo gira O jogo é assim Sempre virá Me diz o porquê Te ter ido embora Por que de não voltar agora Se der pra responder Não me ignora Não entendi o porquê Até agora Me diz o porquê Te ter ido embora Por que de não voltar agora Por que de não voltar agora Se der pra responder Não me ignora Não entendi o porquê Até agora Quanto foi que a gente se perdeu Será que o porquê Será que foi Será que foi Quando se desentendeu Se tem ocupado Diz o que aconteceu Me diz qual o problema Que a gente não resolveu Diz que o seu coração é meu E ninguém tira Eu te digo mesmo Acredito Se é mentira Mas se não for isso Tudo bem O mundo gira O jogo é assim Mas sempre virá Me diz o porquê Te ter ido embora Por que de não voltar agora Se der pra responder Não me ignora Não entendi o porquê Até agora Me diz o porquê Te ter ido embora Por que de não voltar agora Se der pra responder Não me ignora Não entendi o porquê Até agora Vem com TH A voz que emociona Um dia eu pensei em você Em como éramos tão próximos Por que é que eu fui me apaixonar por você Talvez se não tivesse ainda estaria Eu ia te pedir pra ficarmos aqui Eu voltaria e apagaria Tudo que nós dois já vivemos aqui Não funcionou porque foi eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei Não funcionou porque foi eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei Tô com saudade Da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou Talvez agora Se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Tô com saudade Tô com saudade Da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou Mas talvez agora Se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Eu sei, eu sei, eu sei Tô com saudade Tô com saudade Tô com saudade Da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou Mas talvez agora Talvez agora Se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Paulo Henrique A voz que emociona Mostra-me Esbarra com você Te vejo em mãos dadas com o outro Mesmo já sabendo Ver pessoalmente é outra coisa Ver alguém que você amou tanto Que não existe mais a gente Nem os planos Que você e eu Ficam no passado Mas só o lado entender Que agora é você e ele Amor que era meu Agora é dele E eu tenho que aceitar Que você vai se casar Agora é você e ele A boca que era minha Agora é dele E eu tenho que lidar Com esse sentimento Tenho que estampar Essa ferida Porque tá doendo Nem o teu beijo Nem o teu corpo Aliança que era prata No meu dedo Agora está em outro Ter alguém que você amou Tanto que não existe mais a gente Nem os planos Que você e eu Ficam no passado Mas só o lado entender Que agora é você e eu Que agora é você e ele Amor que era meu Agora é dele E eu tenho que aceitar Que você vai se casar Agora é você e ele A boca que você vai se casar A boca que era minha Agora é dele E eu tenho que lidar Com esse sentimento Tenho que estampar Essa ferida Porque tá doendo Nem o teu beijo Nem o teu corpo Aliança que você vai se casar Aliança que era prata No meu dedo Agora está em outro Bem com PH A voz que emociona Tô mais paciente E mais carinho E agora eu aprendi A me pôr no lugar Do outro Tô ouvindo mais Tô falando menos Aprende que às vezes Quem tá com a razão Tem que sair perdendo Aprende com a saudade da gente Tudo que cê tentou me ensinar Pena que o coração sofre Quando é tarde demais Pra voltar Me tornei a ser cara perfeito Pra ficar sozinho Tentando virar a página De alguém que já trocou de livro Tem coisas nessa vida Que ninguém conserta Uma taça quebrada Uma folha rasgada E mulher quando diz que já era Tem coisas nessa vida Que ninguém conserta Uma taça quebrada Uma folha rasgada E mulher quando diz que já era Aprende com a saudade da gente Tudo que cê tentou me ensinar Pena que o coração sofre Quando é tarde demais Pra voltar Me tornei a ser cara perfeito Pra ficar sozinho Tentando virar a ser cara perfeito Tentando virar a ser cara perfeito Uma taça quebrada Uma folha rasgada E mulher quando diz que já era Tentando virar a ser cara perfeito Uma taça quebrada Uma folha rasgada E mulher quando diz que já era Paulo Henrique A voz que emociona Fala Seria covardia E ir embora Sem dizer o que Existe tantas páginas Dessa história Existe tantas páginas Escrever Não venha inventar o filme Fala Depois de tantos tempos juntos Você vai deixar No ar Será que pensa que Agindo assim não doerá Mudar Há tanto ainda Pra viver Tudo é nada Sem você Nosso amor não acabou E ainda digo mais Vou te fazer lembrar De tudo que me prometeu Até estamos atrás Amor e muito mais Tô pagando Pra ver Se você é capaz De me esquecer Nosso amor não acabou E ainda digo mais Vou te fazer lembrar De tudo que me prometeu Até estamos atrás Amor e muito mais Tô pagando Pra ver Se você é capaz De me esquecer Seria corrigir E ir embora Sem dizer Por que Existe tantas páginas Dessa história Vou te escrever Não venha inventar o filme Fala Depois de tantos tempos juntos Você vai deixar No ar Será que pensa Que agindo assim O amor irá Mudar Há tanto Tudo ainda Pra viver Tudo é nada Sem você Nosso amor Não acabou E ainda Digo mais Vou te fazer Lembrar De tudo que me prometeu Até estamos atrás Amor e muito mais Tô pagando Tô pagando Tô pagando Pra ver Se você É capaz De me esquecer Nosso amor Nosso amor Nosso amor Não acabou E ainda Digo mais Vou te fazer Lembrar De tudo que me prometeu Até estamos atrás Amor e muito mais Tô pagando Pra ver Se você É capaz De me esquecer Boris C10 O cara das bandas O cara das bandas se você Peoria De me esquecer PEsos Arcz O cara Vai Pesada Em Es Livre Est Amém. 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 Amém.